O Jovem no Brasil O Jovem não é sério, não é sério Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério O Jovem no Brasil nunca é levado a sério Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério Não é sério Sempre quis falar, nunca tive chance Tudo que eu queria estava fora do meu alcance Sim, já faz um tempo, mas eu gosto de lembrar Cada um, cada um, cada lugar, lugar Eu sei como é difícil, eu sei como é difícil acreditar Mas essa porra um dia vai mudar Se não mudar pra onde vou Não cansado de tentar de novo Passa a bola, joga o jogo Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério O Jovem no Brasil nunca é levado a sério Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério Não é sério A polícia disse que eu já causei muito distúrbio Eu pode ter que saber por que eu me drogo, o que é que eu uso? Eu também senti a gosto, tudo fiz a rima Agora tô por conta, pode crer que eu tô no clima Revolução na sua mente, você pode, você faz Quem sabe mesmo é quem sabe mais Revolução na sua vida, você pode, você faz Quem sabe mesmo é quem sabe mais Revolução na sua mente, você pode, você faz Quem sabe mesmo é quem sabe mais Também sou rimador, também sou da banca Afeta a onda forte que fica tudo a papar Segue a rima Segue a rima Sempre quis falar Nunca tive chance Tudo que eu queria estava fora do meu alcance Sim, já Já faz um tempo, mas eu gosto de lembrar Cada um, cada um, cada lugar, lugar Eu sei como é difícil, eu sei como é difícil acreditar Mas essa porra um dia vai mudar Se não mudar pra onde vou Não cansado de tentar de novo Faça a bola, jogo o jogo Vejo, vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério O Jovem no Brasil nunca é levado a sério Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério Não é sério, não é sério Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério O Jovem no Brasil nunca é levado a sério Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério Não é sério E cê diz que eu já causei muito distúrbio Eu vou ter que saber por que eu me drogo, o que é que eu uso Eu também sentia dor, se tudo eu fiz a rima Agora tô por conta, pode ver que eu tô no clima 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 Segue a rima Chegando por aqui, negra ali, família R0, vários malucos só O que eu consigo ver é só um terço do problema É o sistema que tem que mudar Não se pode parar de lutar Se não, não muda A juventude tem que estar afim, tem que se unir O abuso do trabalho infantil é ignorância Só faz destruir a esperança A TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério Não é sério Não é sério Deixa ele viver É o que liga